Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jota Gamer E galera, eu comprei aqui uns pacotes do clássico, como eu disse a vocês que o correto era eu ter investido no clássico antes de investir nas outras Porque eu comecei a jogar tudo errado, destruí lendária que eu achava que não prestava e a lendária era boa, enfim Vamos lá, vamos ver se eu recupero as lendárias que eu destruí, lembrando que eu vou dividir esse vídeo em duas partes Porque são 40 pacotes, então eu vou fazer a primeira parte com 20 e depois eu faço mais 20 Vamos ver se eu dou sorte Uma época que eu não tenho Não tenho a do Druida lá Não tenho nenhuma dela na verdade Essa é a primeira Eu achava que essa menininha daqui era nova Tá ok Tem... Já tem... Já tem... Já tem... Inclusive esse daqui eu acho que eu craftei na época que eu consegui, ela foi craftada Eu acho que eu tenho um alvoroço só, eu não tenho nenhum, eu não tenho certeza Mas eu acho que eu tenho pelo menos um alvoroço Ok, era bom que viesse um dourado né, pra eu ganhar o pó dele Eu já tenho dois Eu acho... Eu acho que eu tenho duas delas... Eu acho... Eu não tenho certeza Cadê a lendária... Cadê a lendária... Eu não tenho bloco de gelo... Eu não tenho bloco de gelo... Eu não tenho bloco de gelo... Seria bom que a cada cinco cards que eu abrisse aqui, venha a ser uma lendária... Eu já vi negros... Cadê... Essa eu não tenho... Essa eu não tenho... Eu já vi negros com sorte de tirar duas lendárias num pacote só Eu... Se deixar eu não tiro nenhuma... Sem pacote né, não vai entrar nenhuma... Acredito que eu já tenho todas aí né Até agora de bom só veio aquela época mesmo do druida Esse olho por olho eu acho que eu só tinha um Essa daqui eu só tinha um, eu craftei outra dela se eu não me engano na época, ela faz um tempo Tenho... Tenho... Pô lendária, cadê tu lendária Raro... Raro... Ok... Ok... Uma épica... Caralho... Eu... Eu tenho duas dessas ou eu tenho... Eu acho que eu só tenho uma dessa... É uma pena né, porque se eu tivesse duas pelo menos virava pó... Doura... Doura... Puta... Que pariu... Eu... Eu já que... Eu tô com uma dourada rara... Ah... Eu tô com uma dourada rara só pra destruir... Eu não destruindo a boca eu só tenho uma dela e uma normal... Eu queria outra normal pra destruir... Ok... Vai que... Vai que vem uma normal dela e eu destruo as duas né... Caralho... Opa... Deu uma engasgada aí... O que é isso aqui? De ladinho... Quebra crânio... Olha... Rapaz... Essa eu nunca tenho visto não... Será que alguém usa isso? Alguém já usou isso? Ou ela já foi boa e depois nerfaram... Deixaram ela pro 3... Porque... É interessante... Você causar dois de dano num combo e receber a carta de volta pra poder causar dois de dano de novo direto ao... Ao herói... Eu li errado não né... Não... Tá certo... Se foi um combo ela... Você vai causar... Caralho... Foi 10... E não veio uma... Lendária... O cara que tem sorte é assim... Tá... Eu ganhei uma dela um dia desse... Agora eu tenho duas... Né... Ok... Inclusive... Tá vindo até poucas douradas né... Já era pra ter vindo umas 10 douradas aqui já... Não... Ahn... Ahn... Tá... Eu tenho uma dessa... Se tiver duas pelo menos esse vai virar porra... Ahn... Ok... Tá... Eu acho que eu tenho... Uma dessa... também vai sair, tá? Vai pro livre e não vai mais ser usado no padrão, né? Pra deixar seus lacazes furtivos. Essa só tem a uma. Caralho! Aí lá vamos nós acabar o primeiro vídeo aqui. Não vai dar uma gendariazinha. E é isso. Raiva de Gelo acho que só tem a uma. Acho que é um absurdo, não é mesmo? Se der a Sylvanas ou Ragnar, pelo menos dê o Dourado, haha. Porque eu já tenho o normal, né? Eita, eu tô vendo que não vai dar nada. Falta dois pacotes a depois desse. Lendária. Caralho! Caralho! Ok. É uma das lendárias que eu destruí. Eu falei num vídeo que eu tinha destruído ela, porque eu achava que não prestava. Ó a meta do menino. E destruí o Talmos, né? Porque era 1 barra 1 e eu achava que não prestava por isso. Eu não sabia de nada do... Eu não tenho nenhuma dessa. Eu queria muito dela. É bom. Eu não entendia a mecânica aqui do... Do Raston. Foi assim que eu comecei a jogar. E a primeira lendária que eu peguei foi Talmos. Aí eu vi a lendária da galera do, sei lá, 9 barra alguma coisa, 10 barra 10. E eu vi o meu Talmos, né? 1 barra 1. Eu, porra, que lendária lixo. Só que Talmos ele é 1 barra 1, dá 1 de dano masgo. Quando morre ainda puxa uma carta, tá ligado? Então... Bem, fomos agraciados com apenas... Ah, um dourado comum. Não tem coisa ou não, mas... Minha primeira preparação. Não tenho nenhuma. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Vai ter a segunda parte, tá? Eu solto as duas no mesmo dia, mas é pra não ficar muito comprido. Eu gosto desses vídeos de abrir carne. Curtir mesmo. Ok? Então, se não tá inscrito no canal, se inscreve. Deixa o teu joinha pra ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu comentário. Um abraço. Um beijo. E até daqui a pouco. No próximo vídeo. Fui! Fui!